A linha de fundo desistiu, a rascaeta contra ele, Daniel Alves, que bola para o Luciano! GOOOOOOOL! O bandeira Fabrício Vilarinho subiu a bandeira! E atenção, ele confirma o GOOOOOOOL! O do São Paulo! Aí o Reinaldo domina com a direita, com a canhota, cruzou uma tensão, olha o gol no Luciano! GOOOOOOOL! De novo! Dele! Pro São Paulo! Toca atrás, René levantou o Arão, ajeita para quem chega, afasta Reinaldo, jogadores do Flamengo! Deve ser marcado. Vindinho chutou na lua, a esperança do torcedor do Flamengo! Para fora! Olha só a bola mal recuada do Barão, é para o Pablo, é para matar a classificação, Pablo pedalou, saiu o Diego Alves, bateu! GOOOOOOOL! Acabou! O São Paulo!